Fala, pessoal do TudoCelular! Aqui é o Felipe Junqueira com análise completa do Galaxy A7 2017. O smartphone desembarcou oficialmente no Brasil em fevereiro, por um preço que assusta, R$ 2.300. A Samsung nos enviou um para testarmos, e já fizemos todas as nossas provas com ele, começando com a bateria e seguindo com desempenho e velocidade, depois partindo para os comparativos de câmera e telas. Atualmente o aparelho já pode ser encontrado por volta de R$ 1.700 no varejo brasileiro. Então segue aí depois da vinheta para descobrir se ele vale a pena. Em primeiro lugar, a embalagem e os acessórios que acompanham o dispositivo. O A7 2017 vem embalado em uma caixa grande e elegante, com apenas o seu nome e o número 7, indicando o ano de lançamento na parte frontal. Nas laterais nada. Já na parte de trás encontramos alguns detalhes do aparelho, como principais recursos e especificações, sobre as quais já falo pra você. Dentro da caixa ainda encontramos o extrator da gavetinha de chips, o cabo USB tipo C para dados e energia, o adaptador de parede com saída máxima de 9V e 1.67A para o carregamento rápido, um fone de ouvidos com botões de controle de volume e atender chamadas, com qualidade razoável, o guia rápido, e um adaptador micro USB para USB tipo C. E é isso. Recebemos o aparelho na cor rosa, mas nas lojas brasileiras você também pode encontrar versões preta ou dourada. O aparelho tem dimensões de 156.8 mm de altura, 77.6 mm de largura e 7.9 mm de espessura, e pesa cerca de 186 gramas. Com relação ao formato, o A7 2017 tem laterais curvas, mais ou menos no estilo do Galaxy S7, oferecendo ótima pegada. Inclusive, nem parece que é um aparelho de 5.7 polegadas que você tem nas mãos, e tão bom que é o encaixe. As laterais imitam metal e possuem os botões de volume e a gavetinha do SIM card 1 no lado esquerdo, e o alto-falante e o botão liga-desliga no lado direito. Na parte superior você encontra a gavetinha do segundo chip e do cartão de expansão. Isso mesmo, nada de slot híbrido. Além do microfone de redução de ruídos. Embaixo, a porta USB tipo C, o microfone e a entrada de fone de ouvido no padrão P2. Também podem ser vistas as linhas da antena tanto em cima quanto embaixo. Na parte de trás, a câmera, que não tem mais a protuberância que foi característica da Samsung por muitos anos, e o flash. O logo da fabricante fica logo embaixo. A traseira tem acabamento em vidro, com as bordas curvas. E, finalmente, a parte da frente. Aqui encontramos o sensor de luz e proximidade, o alto-falante para chamadas de voz e a câmera frontal. Nada de flash aqui, as selfies com pouca luz são iluminadas pela própria tela do aparelho. Embaixo do display, temos o botão home, com leitor de digitais embutido. A tela do Galaxy A7 2017 tem 5.7 polegadas, meia polegada a mais que o A5 2017. Também conta com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, o que dá uma densidade aproximada de 386 ppi. Fabricado em Super AMOLED, o display conta ainda com proteção Gorilla Glass 4. Com relação às cores, é aquilo que já estamos acostumados a ver em dispositivos Super AMOLED. Contraste, preto profundo e saturação. A imagem peca um pouco na tonalidade de cores, mas é o preço a se pagar por todo o resto. O brilho é muito bom, com ótimo resultado sob luz do sol, e quase nada de brilho para uso em ambientes escuros, o que seus olhos agradecem. A tela ainda pode ser regulada em quatro modos diferentes de cores. O padrão é a exibição adaptável, que ajusta cores, saturação e nitidez automaticamente. Você pode trocar para Cinema AMOLED, Foto AMOLED ou o básico, que acaba deixando o branco com uma tonalidade mais avermelhada. O balanço de cores só pode ser alterado na exibição adaptável. Partindo agora para as especificações mais técnicas do aparelho. O Galaxy A7 2017 vem com o chip 7X no 7780, que é octa-core e roda 1.9 GHz, além de acompanhar a placa gráfica Mali-T830 MP2. O processador ainda é auxiliado por 3 GB de memória RAM, e o dispositivo tem 32 GB de armazenamento interno, expansível via cartão microSD. Em nosso teste de velocidade, no qual abrimos 12 aplicativos em sequência, que variam entre os mais utilizados no dia a dia e alguns jogos um pouco mais pesados, o A7 2017 teve um bom desempenho, levando 1 minuto e 36 segundos na primeira volta e apenas 30 segundos na segunda rodada, sem precisar recarregar nenhum app. No total, foram 2 minutos e 6 segundos. Já no teste de benchmark, para quem gosta de números, começamos com o Antutu, que faz uma avaliação mais geral do desempenho e mostra isso em uma pontuação que engloba renderização 3D, experiência do usuário, CPU e RAM. O Galaxy A7 2017 ficou com 59.580 pontos, um pouco acima do A5 2017, mas dentro da, digamos, margem de erro. Ou melhor, dentro da taxa de variação desse tipo de teste. Passando para o Geekbench, tivemos 796 pontos no teste de núcleo único e 4.269 pontos no Multicore. Já a GPU chegou a 2.920 pontos, cerca de 500 a mais que o Moto Z Play, por exemplo, em seus rivais diretos. Falando em um teste mais específico de GPU, pegamos o GFXBench, com o qual realizamos testes como Manhattan e T-Rex. No primeiro, foram 4.9 FPS no teste off-screen em Quad HD, enquanto no Full HD a pontuação foi a mesma tanto com a tela ligada como desligada, de 9 quadros por segundo. Já a taxa no T-Rex ficou em 33 FPS on-screen e 34 FPS off-screen. Resultados bem razoáveis para o intermediário. Encerrando o teste de desempenho, pegamos a ferramenta GameBench, que tira a média dos quadros por segundo em jogos durante a jogatina. Lembrando que os games na Google Play costumam vir travados para rodar no máximo em 30 FPS, tanto o Asphalt 8 quanto o Modern Combat 5 ficaram em 1 quadro por segundo a menos, cravando em 29 FPS. Já o Subway Surfer subiu para 59 FPS. Não deve haver grandes problemas para o usuário jogar no A7 2017, e até mesmo alguns títulos mais pesados podem ser rodados sem grandes problemas. E chegamos agora à câmera, que tem 16 MP e abertura f1.9 tanto no sensor frontal como no sensor traseiro, ambos com capacidade para gravar em Full HD a 30 FPS. O aplicativo de câmera é bem completo, mas o modo profissional só permite ajustar a exposição, ISO e balanço de branco, o que fica um pouco atrás, por exemplo, dos Moto Z Play e G5 Plus, que são um pouco mais completos nesse quesito. Mas a Samsung incluiu também modos para fotos panorâmicas, HDR, noturnas, intervaladas e até de comida, para o seu prato ficar bem bonito na timeline do Instagram. Detalhe também para o modo de embelezamento, que na verdade acaba deixando a foto ainda mais artificial, e que está presente tanto na câmera de selfies como na principal. Quanto às fotos, devo dizer que o A7 2017 decepcionou um pouco. A gente sabe que a Samsung pode colocar câmeras realmente poderosas em seus smartphones, mas ela parece estar disposta a restringir esse poder apenas aos seus flagships. Em ambientes iluminados, as fotos saem até boas, mas as cores ficam exageradas, o que torna a cena um pouco artificial. Já em ambientes com pouca luz, veja só. Isso é uma foto e não uma obra de arte de duas gatas fingindo que se amam. Enfim, ainda tem a estabilização digital da câmera, que eu cheguei a checar diversas vezes se havia uma opção para ligar, acreditando que ela vira desligada por padrão. Mas não. Você pode conferir neste vídeo. Já a câmera frontal só tem números. As fotos saem ainda piores que as da principal. Mas o fato de não haver estabilização nenhuma atrapalha bastante, claro. Sem falar que o modo de embelezamento, que insiste em funcionar mesmo desativado, pode mudar a cor da sua pele para algo bizarro. Como esse roxo, que ele puxou das flores do cenário. Claro, com bastante luz e um pouco de paciência, você vai acabar conseguindo uma boa selfie. Mas pode dar trabalho. Chegamos à questão mais aguardada pelos leitores do TudoCelular. A bateria de 3600 mAh demora apenas 1 hora e 42 para ir de 0 a 100% no carregamento. E tem autonomia muito boa. Em nosso teste de simulação de uso real, o aparelho ficou 17 horas e 43 minutos ligado, o que deu tempo de realizar 13 ciclos com quase 11 horas de tela ligada. Já em nossos testes mais específicos, tivemos aproximadamente 15 horas e meia de reprodução de vídeo e 8 horas e meia de gravação em Full HD. Além de quase 9 horas em videochamadas no Skype e nada menos que 21 horas de conversação, conectado às redes móveis. Pois é, bateria não vai ser um problema para você se optar pelo Galaxy A7 2017. E, para finalizar os aspectos de nossa análise, o software. O A7 2017 vem com o Android 6.0.1 Marshmallow de fábrica, rodando por baixo da interface Gracious X, aquela que começou com o explosivo Note 7. Falando em 7, não se preocupe que o dispositivo vai receber atualização para o Nougat em algum momento. A Samsung fez algumas modificações bem interessantes no sistema do Google. Destaco aqui os recursos de manutenção do aparelho, que permite analisar e otimizar o desempenho do seu dispositivo. Ou seja, se você perceber que o aparelho começou a dar uns engasgos, é só ir até a opção manutenção do aparelho e otimizar, que ele deve ficar quase como novo. Também dá para fazer isso com a bateria, armazenamento, RAM, segurança e ativar uma ultra economia de dados para as redes móveis. De resto, não vi muita coisa digna de nota aqui. O A7 2017 vem com a Switch do Google e da Microsoft instaladas e alguns apps exclusivos da Samsung. Ao deslizar para a direita na tela inicial, você acessa o Flipboard, com as principais notícias segundo os seus interesses. A gaveta de apps pode ser ordenada em ordem alfabética ou em qualquer ordem que você quiser, priorizando os apps que utiliza mais. O menu de configurações rápidas pode ser personalizado ao tocar e segurar em um dos ícones, mas não há tanta opção extra assim. Entre elas, tem a possibilidade de ativar o filtro de luz azul, que seus olhos agradecem em ambientes mais escuros. Além da ultra economia de dados, economia de energia e até o Smart View para conectar rapidamente em uma tela maior. E tem também o Always On Display, que é um recurso bem útil para mostrar o relógio de notificações o tempo todo sem gastar muita bateria. Sem falar no sensor de digitais, que é bem veloz e apresenta poucos erros, informando inclusive se há alguma sujeira atrapalhando a leitura. E para desbloquear a tela, nem precisa apertar o botão, basta encostar o dedo e aguardar a leitura, que costuma ser muito rápida. Tem ainda a certificação IP68, algo raro na categoria de intermediários, e que dá ponto extra para a família Galaxy A 2017. Infelizmente, porém, a tela deixa de captar comandos quando o aparelho está mergulhado, o que significa que a certificação é só para proteger o smartphone da chuva ou de uma queda em um recipiente com água mesmo. Depois de retirar o aparelho da água, espere a secagem completa antes de ligá-lo à tomada, ou você corre o risco de danificar seu aparelho. Ele vai manter uma notificação enquanto detectar que tem água na porta do cabo de energia, então aguarde até que ela soma para ligar o dispositivo a uma fonte de energia. Enfim, vamos aos pontos positivos e negativos desse intermediário premium da Samsung, já com tudo isso em mente. Começando pelos pontos fortes, temos o design elegante, que é ainda melhor que a geração anterior, apesar de muita gente não gostar do acabamento em vidro na parte posterior. A certificação IP68, certamente um diferencial na categoria, apesar dos detalhes que mencionei. A tela, de ótima qualidade. Leitor de digitais rápido, que dispensa que o botão seja apertado. O bom desempenho. Bateria com ótima autonomia. E os slots separados para dois cartões SIM e um microSD. Já nos pontos negativos, achei que a câmera deixou a desejar além do fato de não ter estabilização ótica, e a digital não ajudar muito em vídeo. E a versão do sistema, que já podia ser Android 7.0 no lugar, mas a Samsung preferiu segurar com o Marshmallow e só agora em abril começaram os testes para a nova versão. E como você pode ver, há muito mais pontos positivos que negativos para esse aparelho, que é certamente uma ótima opção entre os intermediários. O Galaxy A7 2017 é quase um smartphone de elite, e talvez por isso seu preço de lançamento também seja praticamente de um topo de linha. Lembrando que ele chegou às lojas brasileiras por R$ 2.300, mas hoje em dia já pode ser encontrado por volta de R$ 1.700. Eu sou Felipe Junqueira e essa foi minha avaliação do Galaxy A7 2017. Se você acha que ficou faltando falar de algum detalhe, sinta-se livre para utilizar o campo destinado aos comentários para fazer observações ou tirar dúvidas. E não se esqueça de acessar a matéria completa no TudoCelular, pelo link que está na descrição deste vídeo. Se quiser, você pode ver nossa análise do Galaxy A5 2017 no vídeo que está linkado em sua tela. E eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Poxa. Otra a próxima. E até a próxima. . . .